Então gamer, estamos de volta aqui com mais um Curiosidade Gamer E hoje o quadro tá muito sensacional Curiosidades sobre o Nintendo 3DS Vários easter eggs Você sabia que o 3DS pode te levar até mesmo a França? E você sabia também que você pode pedir comida através dele? Então aperte Start aqui embaixo no botão inscreva-se Arregaça o dedo no like Porque vem comigo nessas curiosidades desse amigão aqui O Nintendo 3DS Uma coisa muito legal nos easter eggs do Nintendo 3DS Fica por conta do seu microfone Saber se você tocar no microfone ou mesmo soprar nele O ícone que tiver na tela mostrando seja um jogo ou um aplicativo Girará na sua tela? Pois é, isso é uma curiosidade bastante besta até Mas é muito interessante Outra funcionalidade também do microfone É quando você abre a câmera do Nintendo 3DS Essa câmera, quando você assopra no microfone Cai vários e vários itens aleatórios Seja confete, seja algumas bolhas E quando você inclina o 3DS para um lado e para o outro Esses itens vão se debatendo na tela E vão acompanhando o movimento que você faz com ele São easter eggs bem sutis, mas são muito interessantes Outro easter egg dentro do console portátil da Big N Que é bastante interessante e nem todo mundo sabe É o seguinte, você vai pegar seu 3DS aí Vai abrir o navegador e vai tocar na tela Repetidas vezes com as primeiras notas musicais de Super Mario Bros Aquela musiquinha ó Tanan tan 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 Quando você fizer isso, tocar nesta ordem Nessas notas musicais O layout do navegador do 3DS vai mudar para aquele clássico jogo Breakout de arcades Isso mesmo, aquele da bolinha que fica batendo e quebrando os quadrinhos Muito sensacional esse easter egg E por último, mas não menos importante nesta parte de easter eggs Na câmera a gente também tem um passarinho verde Que ao ser tocado, ele te dá umas dicas Às vezes ele é até meio mal-humorado Responde a gente mal Mas uma coisa muito interessante É quando ele fala da palavra câmera em si Ele fala que ela vem do latim quarto Mas ele não sabe lembrar ao certo porquê disso Passarinho loucão da cabeça, você não acha? Se você aí sempre quis viajar pela França Dar um passeio naquele famoso Museu do Louvre Lá onde a Mona Lisa está exposta para a visitação Não tema meu querido amigo Tem um aplicativo do 3DS Que do sofá da sua casa você consegue viajar Até a França e visitar esse Museu do Louvre O aplicativo é tão massa Que tem um guia de áudio Que é o mesmo guia utilizado dentro do museu Tem imagens em altíssima resolução E até mesmo modelos em 3D De algumas esculturas do museu Muito útil E você nem precisa sair da sua casa E em contrapartida Se você quiser viajar até lá Se você tiver dinheiro e disponibilidade Para ir até o museu O aplicativo também funciona dentro do museu Como um guia oficial daquele local Te mostrando o áudio oficial daquele museu Do guia do museu E a descrição do aplicativo Fala que ele é a forma mais oficial De guia digital que tem para aquele museu Não só o guia físico Que caminha com você ali no museu O aplicativo Nintendo Louvre 3D Do 3DS Foi muito baixado na época que foi lançado E é um aplicativo muito sensacional Mostrando detalhes incríveis De cada obra de arte daquele museu E se você aí está no Safeco Field Para acompanhar aquele jogão do Seattle Marines Você aí pode utilizar o Nintendo 3DS Para pedir aquela boquinha Aquela comida Você sabia disso? E tudo o que você aí precisa fazer É baixar o aplicativo Seattle Marines 3DS E que você consegue escolher entre bebidas e comidas Para você pedir que os entregadores Te entreguem no assento em que você está assistindo o jogo É muito sensacional É quase um iFood do estádio, né? E esse aplicativo é tão B10 Mas tão massa Que ele te permite também assistir Alguns lances ao vivo Durante o jogo Replays instantâneos Estatísticas do jogo durante a partida Então você não vai perder nada, nada, nada Do jogo de beisebol Com esse aplicativo E a propósito A Nintendo tem cerca de 55% Das ações do time do Seattle Marines Então nada mais justo Do que lançar um aplicativo Você também não acha? Porque você utilizando o aplicativo Nos jogos dentro de casa Do Seattle Marines É como se todo mundo estivesse jogando em casa A Nintendo e o time Além de você, é claro Hoje em dia é difícil falar Que na época que o 3DS Foi lançado lá atrás Em 2011 Que ele seria esse sucesso todo Ou se tornaria um fracasso Hoje vemos que ele é um sucesso Absurdo Mas na época de seu lançamento Ele foi um fracasso Fenomenal Visto que o DS O Nintendo DS Vendeu mais de 100 milhões de unidades O 3DS andava mal Ali das pernas Seja pelo seu custo caro Ou seja pelos jogos Que não atraiam muito o público Na fase inicial do console Foi aí então Que vários executivos Da própria Big N Aceitaram um corte no salário O presidente O ex-presidente Satoru Iwata Naquela época Que Deus o tenha Né Iwata Na minha empresa Eu sou o presidente corporal Na minha mente Eu sou o desenvolvedor Mas no meu coração Eu sou o jogador Aceitou um corte De cerca de 50% Do seu salário Outros executivos Cortaram um pouco menos Do seu salário E é claro Que isso resultou Em uma queda No preço do console Que caiu cerca de 80 dólares Depois desse corte No salário do pessoal Lá da Nintendo E também A Nintendo Ofereceu 10 jogos Dela mesma E 10 jogos De Game Boy Advance Para quem comprasse O console Em seu lançamento Nas primeiras Semanas Primeiros meses Como compensação Pelas péssimas vendas Iniciais Do console E o que o Iwata Falou naquela época Ele falou o seguinte Decidimos tomar medidas drásticas Agora Visto que a gente Acha que vai ter Muita Muita gente Jogando 3DS Futuramente E você estava certo Né meu querido Iwata O 3DS É um sucesso De venda E está de longe De morrer A Nintendo Não quer matar ele Lançou o Switch E falou que vai continuar Com o suporte Do 3DS Pelo menos Até o ano que vem Em 2020 Né Até o presente momento O console Vendeu mais de 65 milhões De cópias Se eu não estou enganado Eu sei que vendeu Pra caramba E o Iwata Estava completamente certo Na E3 de 2010 A Ubisoft Subiu no palco Com um anúncio Super bombástico Pro Nintendo 3DS A exclusividade De Assassin's Creed Lost Legacy Que era a continuação Da história de Ezio Que ia Procurar as origens Dos assassinos E seria mandado Até mesmo Pra Constantinopla No entanto O título Nunca chegou a existir A Ubisoft cancelou O desenvolvimento Para o 3DS E quis levar o game Um passo adiante Para PC E para consoles De mesa Mais parrudos Mesmo Ela então Transformou Lost Legacy No que conhecemos No que conhecemos Assassin's Creed Revelations E esse foi o último capítulo Da história Do nosso querido Ezio Em uma nota Muito interessante Muitos acreditavam Que a Ubisoft Estava trabalhando Em outro título Da série Assassin's Creed Fora esse Que ela cancelou Mas infelizmente Mas infelizmente Nunca saiu Um título Da série De AC Pro Nintendo 3DS O que ela fez Foi lançar Um jogo Totalmente novo Chamado Assassin's Creed 3 Liberation Que tivemos A apresentação Da primeira mulher Assassina O que de fato Excluiu De vez O 3DS Da jogada Então gamer Gostou dessas curiosidades Sensacionais Desse camarada Aqui Esse Nintendo 3DS Sensacional Esse console Da Nintendo Sempre me rendeu Horas e horas De jogabilidade Muito gameplay Pokémon Mario Zelda Muita franquia Bacana Nesse pequenino Aqui E eu não vou pensar Em vender Ele nunca Na verdade E se você gostou Desse vídeo De curiosidades Do Nintendo 3DS Deixa aquele like Maneiro Aqui embaixo Se inscreve No canal Ative o sininho Pra receber Tudo do mundo Gamer Eu vou ficando Por aqui Eu te vejo No próximo vídeo E você sabe Até mais Tchau Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho